A Astro Bot é o novo jogo que tá saindo este mês agora da Playstation Um jogo que chamou muita atenção no evento da Sony E agora a gente jogou ele, zeramos e vamos falar dele aqui pra vocês Então não se esqueça, deixa aquele seu likezão Se inscreve aqui em Nerd Games e vambora pro vídeo Fala meus queridos, aqui é o Hades Aqui é o Kaká E aí meu querido, você platinou o jogo já né Platinei mano, eu acho que isso quer dizer muita coisa cara Porque quem me conhece sabe que eu não sou o cara da platina Eu geralmente termino o jogo, faço alguns opcionais aqui e ali E parto pro próximo Mas esse jogo foi bem tranquilinho né, de platinar Eu cheguei a terminar e ele tava com uns 16 horas e pouquinho assim Mais ou menos pra fechar o 100% mesmo, a platina E ele é um jogo que não é gigante assim A platina é basicamente você fazer tudo que tem ali Não tem nada muito secreto que você precise rejogar Nada do tipo né, só coletar os itenzinhos e acabou É assim, até tem algumas coisinhas secretas né, que dá pra gente É, uns mini desafios É, tem uns mini desafios e dá pra gente ir comentando sobre isso né Acho que tipo, a estrutura do jogo né, acho que pra vocês estão vendo a gameplay aí Ela é bem parecida com jogos 3D Eu acho que a comparação é inevitável a um Mario 3D assim né, porque é uma pegada meio parecida aqui Só que ele é, ele tem alguns fundamentos bem diferentes né Mas quem jogou o Astro Playroom, aquela demo que tem no PS5, que vem instalada né, com o PS5 Ele é meio como se fosse uma demo realmente aqui do jogo Ele usa muito bem o DualSense Me passou até uma vibe meio do Wii Sabe aqueles jogos de Wii? Porque ele usa bastante sensor de movimento Tem uma parada que te pede pra soprar no controle sabe Então ele é bem criativo com o uso do controle pra poder passar do level design da fase Você sente bem o R2 e o L2 pra quando você faz alguma ação especial assim e tal Então bem legal A questão do terreno também né, toda hora o seu DualSense vai estar fazendo barulho basicamente né Que o terreninho, qualquer ação que você faça ele usa bem o som do DualSense Então ele faz assim, o uso total E ele é parecido de certa forma mesmo com o Playroom ali, como se fosse uma extensão maior Tem até alguns elementos do Playroom, tipo aquela escaladinha que você usa do macaquinho e tal no Playroom Tem aqui né, só que aqui é bem mais expansivo assim, bem maior né É, eles meio que estruturaram ele numa pegada de tipo assim Vamos dividir isso em fases né Então a gente tem o mundo, que a gente tem tipo o mundo do Mario Aqui são galáxias né E essas galáxias tem várias fases que a gente vai achando assim e tal Então eles se estruturaram pra ser um jogo completo Mas dá pra tu ter uma ideia Tipo assim, ah quero ver como é que vai ser o Astro Bot Joga o Playroom, que ele vai te dar a ideia de como é que é o jogo É basicamente isso E a estrutura dele né, como você falou são essas galáxias Dentro a gente tem vários mundos E ele tem bem essa estrutura mesmo de jogo de plataforma né A gente tem que coletar as coisinhas que são os bots E eles meio que são uma barreira pra você ir pra parte final Porque você tem que ter um número certo né Tipo as estrelas do Mario mesmo Pra você progredir pra ir pro boss final da galáxia ali Isso, e além do bot você também tem um outro colecionável Que é um quebra-cabeça assim né Que eu carinhosamente amei de segredo Toda hora que eu falava, ah tem um segredo aqui na fase Que ele, além de ser um colecionável Ele libera umas coisas pra gente na área de pouso né Um mini resumo da história Porque não tem muita história O Astro ele viaja nessa nave de Play 5 Que ela acaba naufragando num planeta Por conta de um alienígena Que rouba um pedaço da nave Ele rouba um chip Do Play 5 Cara eu tava vendo esse alienígena Não sei se foi proposital Mas ele é verde mano Falei, cara, será que... Ah não, não é possível Eu fiquei pensando Nada a ver Cara, isso não passou pela minha cabeça Mas agora eu sou empucado Mas de qualquer forma Depois que ele roubou esse pedaço da nave Então ficou espalhado pelas galáxias Vários pedaços do Play 5 CPU, vento in, a placa de vídeo E você tem que ir resgatando né Através dessa nave E esses segredos que a gente pega Os pedacinhos de quebra-cabeça Eles liberam algumas coisas nesse planeta Que é tipo como se fosse só coleção Todos os bots que você resgata nas fases Que são bots genéricos E bots que são referências A outros jogos Que teve na história inteira do Playstation Não só da Sony Mas a gente tem Crash Tem Tomb Raider Tem Castlevania Tem um monte de outros jogos Que fizeram parte da história do Playstation Eles vão ficando lá Dá pra você fazer uma interaçãozinha Brincadeirinha com eles E tem essas áreas de segredo Que você vai liberando coisas Como um gachinha Trocar de skin Essas coisinhas assim Sim, é bem legalzinha Essa parte do planeta né E é uma sensação de colecionável legal Tem muitos personagens Que são nostálgicos até Você fala Ah que legal Que nostálgico E a gente tem também No final de cada Cada galáxia ali A gente tem uma fase tematizada De algum jogo específico né Vou dar o exemplo de um Porque ele apareceu na demo e tal Que foi o Do God of War Que é do Do primeiro universo ali E a gente joga Numa fase tematizada E aí As outras também tem Cada um de um jogo diferente Aí isso aí eu achei bem legal cara Que as fases são divertidas né É Eu achei isso na verdade O ponto alto assim Do jogo Porque A gameplay ela é variada sim Mas ela não é Igual acho que Algumas previews deram a entender né De que cada fase É uma coisa completamente Diferente da outra Não, não é Não é bem assim Tem algumas mecânicas Alguns power ups Se me permite né É Se repetem em outras fases Então Eles não são exatamente únicas Exceto essas fases Essas fases você realmente Você vira ali A gameplay Tenta emular aquele jogo Então É um ponto fortíssimo Que é uma gameplay Fora da curva ali do jogo Eu só gostaria Que tivesse mais Como você mesmo falou São uma por galáxia Sem contar a galáxia secreta Então são só cinco Acho que poderia ter Umas dez pelo menos Pô Seria legal né Poderia ter pelo menos Uma menor E uma maior Em cada galáxia Verdade Porque eu gostei muito Dessas fases Em questão de variedade Realmente é isso Tem Você tem essas Esses power ups E a diferença É que às vezes Em alguma fase Que esse power up Repete Eles ainda conseguem Colocar algumas coisinhas Um pouco diferentes Pra você usar Com aquele power up Então assim Ainda assim Toda Sei lá Eu diria que 90% de todas as fases Elas foram Bem pensadinhas mesmo né Foram bem feitas ali Foram feitas com um certo carinho Que é legal Sim O level design Ele é bem Carismático Ele é bem feliz Para usar Esses power ups E esses power ups Que novamente Utilizam bem O dual sense Todos eles Tipo O próprio macaquinho Mesmo que você falou Você tem que ir Tipo Virando o controle Tipo assim Pra ele Inclinar pra um lado Aí você aperta o botão Inclinar pro outro Aí você aperta o botão Então ele usa bastante O dual sense De uma forma Que nenhum outro jogo fez E Eu não achei muito intrusivo Tipo Você já tá ali Você até esquece Que o controle tem Essas funções Então eu achei bem legal Mas Aí tem uma coisa Que a gente tava até discutindo Que É presente em todas as fases Mas é a variedade de inimigo Sim A variedade de inimigos Deixou um pouco a desejar Porque Todos eles Meio que funcionam Da mesma forma E eles se repetem muito Tudo bem Tem uma fase Que é Às vezes Uma fase com a temática Sei lá De piratas É os mesmos inimigos Só com uma fantasia De pirata É muito Muito difícil Você ter um inimigo Totalmente diferente ali Depois Acho que sei lá Da metade do jogo Até um pouco menos Você já sabe Que são aqueles mesmos inimigos Eles não tem muita mecânica Diferente pra você derrotar Nada do tipo Então eu acho que isso aí Foi o ponto mais fraco dele Pra mim Foi essa variação de inimigos É O astro Ele tem duas formas De você matar um inimigo Basicamente Com exceção de inimigos Que você precisa usar Os power ups Que é Ou você chegar perto E socar Ou você Pula E dá Um segundo pulo Que ele usa Tipo um laserzinho Pra ganhar um impulso Esse laserzinho Além de ser um impulso Ele dá dano Então inimigos Que ficam com espinho Ou que você não pode encostar Você mata ele dessa forma Mas você pode matar Os inimigos Que não Precisa encostar Dessa forma também Então Então Basicamente todos os inimigos Eles caem nessa regra Então acho que poderia ter Alguma coisinha a mais Na gameplay Dos inimigos Uma variedadezinha Que te permitisse fazer Alguma coisa assim E Acho que uma outra coisa também Acho que por conta disso O jogo é relativamente fácil Em comparação a outros jogos De plataforma O que no início Eu tava até achando de boa Mario também começa bem fácil Mas vai chegando Nas últimas fases E o negócio vai apertando Coisa que eu não senti Aqui no Astro É, eu também não senti Muitos aumentos de dificuldade Eu achei meio parecido Com alguns momentos Do Mario Wonder Que você tem aquelas fases Que são fases opcionais Que são feitas pra ser difícil A gente tem aqui também Que são as fases Que são tipo Os botões do Playstation, né Cada galáxia tem tipo A fase do círculo Do triângulo Do x e do quadrado Círculo não Pro bolinha Jamais será círculo Bolinha, bolinha, bolinha E aí Essas fases Basicamente São fases De plataforma E que você Não tem checkpoint Então se você Morre lá no finalzinho Você volta lá no começo E elas são fases Com reflexo São fases difíceis São as fases mais rápidas Elas são opcionais, né Só que você queira fazer A platina ali Elas são opcionais Mas elas são bem difíceis Acho que esse aí É o único pico De dificuldade mesmo, né Sim Até os chefes do jogo Embora eles são legais Eles tem uma premissa Muito parecida, né Mas é normal Acho que o jogo Plataforma Você tem que Pular em pontos Acertar, né Mas são legais Os visórios dos chefes Mas até os chefes Às vezes tem Umas fases alternativas Que é uma versão Um pouco mais tunada Daquele chefe É, tem tipo Uma versão de vingança, né Aí é um pouquinho mais difícil É, aí é um pouquinho Mais difícil Mas também não é nada Impossível assim Não, é tranquilo o jogo Sim É um jogo Como você falou Joga tranquilo Durante o jogo todo Exceto nessas fases opcionais Aí o Spike Ele é Ele é violento mesmo É um negócio Para você passar raiva A última fase Inclusive Depois que você coleciona Tudo Libera uma fase Secreta Essa fase Eu passei muita raiva Para fazer juiz Aqui a dificuldade do jogo Mas assim No geral Ou é muito fácil Ou é muito difícil Sabe Não tem tipo Uma crescente Tô ferrado Porque eu não cheguei nela ainda É, essa aí vai fazer Passar raiva Mas eu tô passando Com algumas já É, mas assim No geral O jogo ele é muito bom Acho que isso não é Um demérito dele É só uma característica Dá para você se divertir Sem sentir uma dificuldade Tremenda em tudo É, ele é um jogo Bem família Ali, né Então serve Meio que para todas as idades Bem divertido o jogo Cara, eu gostei Ele não é um jogo gigante Assim, você levou 15, 16 horas Para fazer 100% É um tamanho muito bom Quem não faz 100% Eu, por exemplo Estou buscando 100% agora Acho que eu levei umas 12 horas Para terminar 10, 12 horas E eu acho que a principal crítica Do pessoal mesmo Em relação ao preço dele E aí vai muito do seu gosto Para esse tipo de game Mas é muito Eu torço para que esse jogo Talvez vá bem Que é para a Sony Falar, vamos fazer mais desse Vamos fazer menos concordes Sim, pelo amor de Deus Então, tomara que dê certo Para o jogo Mas no geral Eu achei o jogo muito bacana É, eu até estava comparando Com o Mario Odyssey Para ver quanto tempo De jogo ele tinha Para a missão principal Era bem parecido Nos 14, 15 Mas uma coisa Que o Mario faz Mais extensamente Aqui é em conteúdo opcional A gente sabe Que tem muito mundo secreto As paradas secretas Do Mario Do colecionável Elas são muito mais secretas Do que o do Astro Do Astro, inclusive Se você rejogar a fase Você tem a opção De gastar 200 moedas Para um botzinho Meio que te indicar Onde que tem segredo Tudo bem, você pode falar Só não usar Mas eu só estou falando Que tem uma opção ali Do jogo para você fazer isso Sim E aí o Mario Quando você faz 100% A hora já estoura Para 20 e tantas Então ele é um jogo Que tem mais substância Ali de conteúdo Mas está falando também De uma pedigree do caramba O time do Mario Para o Astro Para o primeiro Grande jogo dele Fora do VR Eu acho que foi Um primeiro passo Muito bom Concordo contigo Eu acho que tem que A Playstation tem que Investir mais Esses jogos Double A Para poder sustentar Os jogos Triple A E apostar menos Em live service E é isso meu povo Vocês pretendem Jogar o Astro No lançamento Deixa aqui nos comentários Para a gente saber Não se esquece Se inscreve aí no canal Clica no likezão E até a próxima pessoal E até a próxima E até a próxima